E aí pessoal, beleza? Fábio Hard com vocês. Sexta-feira, dia 10 de julho, estarei no canal do Espaço Pesca, lá no YouTube, às 8 horas da noite, tá? Apareçam lá, vou estar aguardando vocês. Fui convidado para bater um papo com um grande amigo e pescador PG. Galera, vamos lá, beleza? Tamo junto! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma